O Conselho Nacional de Justiça e a Organização Internacional para as Migrações divulgaram um relatório com dados sobre tráfico de pessoas. Em Roraima, a Assembleia Legislativa atua na implementação de ações de fortalecimento da política de enfrentamento a esse crime. No documento foram apresentados os dados da última década sobre as ações na justiça que envolvem tráfico de pessoas no Brasil. Em 10 anos, 612 decisões relacionadas ao tema foram registradas no Poder Judiciário Brasileiro. O trabalho foi elaborado para contribuir com o fortalecimento do sistema de justiça e prevenir e processar o tráfico de pessoas e crimes relacionados no Brasil, garantindo e protegendo os direitos das vítimas de tráfico e pessoas vulneráveis. O estudo comparou diferentes bancos de dados de abrangência nacional das decisões sobre tráfico de pessoas e os desafios para o levantamento dessas informações. O coordenador de enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério da Justiça enfatizou que a subnotificação prejudica o enfrentamento ao problema. O desafio maior é sabermos que, e temos o constrangimento, de que esse crime é um dos que hoje possuem um dos mais elevados custos em termos de segregação familiar e perdas de vidas humanas. O levantamento preliminar foi um dos resultados do termo de cooperação assinado entre o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e a Organização Internacional para as Migrações, OIM, das Nações Unidas. Em Roraima, a Assembleia Legislativa, por meio do Programa de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, trabalha na implementação de ações de fortalecimento da política de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Nós temos uma equipe formada de advogados, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, terapeutas, e vamos trabalhar com as vulnerabilidades sociais, porque a gente sabe que as vulnerabilidades, principalmente agora, nesse contexto de pandemia, no contexto da vulnerabilidade da migração, o trabalho é amplo. Então, nós temos a nossa equipe, além disso, de pedagogos, nós temos uma gama de pessoas que estão nessa equipe, que vai trabalhar nessa vulnerabilidade, levando as pessoas ao fortalecimento de ações, de atendimento, de acolhimento, e principalmente de capacitação. Socorro Santos destacou ainda a importância da disponibilização desses dados. Os dados, eles são importantes para que a gente possa ter recursos e buscar recursos para que a gente possa fazer uma política de enfrentamento.